Olha só, cara. Não sobrou nada do carro, velho. Olha lá, mais um lá. Olha, o tiro muito perto, o explosivo não, né? Porque ele tá fazendo a tinta. Faz um jogo, o vapor que levanta, sempre fecha o encerro, rapidinho. Foi só o lugar jogado lá que o caralho bateu, mas eu tinha que sair na porta do motor. Olha, Sandro. Vou jogar meu carro ali em cima, tava tirado ali no carro. Liberação do carro ali em cima. Hã? Não, o lugar ainda faz sentado lá. Ele precisava do celular dele, só. Que porrada, rapaz. Alguém se machucou aí não, né? Graças a Deus, não.